Agora a gente fala de um incêndio, infelizmente destruiu uma casa de madeira ontem à noite no município de Itapema. Na noite de ontem, um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa de madeira na rua Geral Sertão do Trombudo, em Itapema. A ocorrência mobilizou bombeiros militares que enfrentaram dificuldades de acesso ao local. O fogo começou e rapidamente se espalhou pela estrutura da residência, deixando-a sem teto e paredes. As chamas intensas tomaram conta do assoalho, tornando o combate ao incêndio ainda mais desafiador. Para controlar o incêndio, os bombeiros utilizaram três viaturas e aproximadamente 5 mil litros d'água. Apesar da gravidade do incidente, não houve vítimas e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Pois é, né gente, quando se deparamos com notícias como esta, realmente fica complicado.